Estamos de volta e agora eu peço a atenção de todos vocês, porque a gente tem aqui um bate-papo, uma entrevista totalmente especial. Chegou até a nossa produção o caso do bebê Luca, que é um bebê de seis, oito meses, né? Oito meses. Que nasceu com um problema de catarata congênita e o bebê não enxerga até agora. Então eu estou aqui com os pais, com a Tairine e o Juliano. Bom dia, né? Juliano, conta um pouquinho pra gente a história do seu filho. Bom, o Luca nasceu com catarata congênita, que é a doença que se chama Síndrome de Peters. Certo. Tá? E já faz sete a oito meses agora, completo, dia 14, que eu estou brigando aí pra ver se eu consigo uma consulta, médicos, pra poder estar dando andamento no tratamento. Seu filho não enxerga nada? Nada. Ele não tem reflexo nenhum. Quando ele nasceu? Como é que vocês perceberam isso? Foi a hora que me entregaram o nenê no quarto. Ela chegou do centro cirúrgico e me entregaram o nenê. Eu verifiquei a córnea meio estranha, né? O olhinho dele é azul. Azul. E perguntei pra enfermeira e o médico. Aí ela falou que não tinha conseguido fazer o teste do olhinho. Aí eles retornaram pra lá com a criança pra fazer de novo o teste e não conseguiu. Quando foi que ela chegou pra mim e falou, a médica, que ia dar alta pra minha esposa pra nós estar procurando um especialista. E agora ele tá com problema de glaucoma, hein? Sim, foi constatado em Presidente Prudente agora pro Dr. Maurício Maia, o glaucoma também. Só que pra fazer o transplante tem que tratar desse glaucoma primeiro. Vai ser tratado pra depois com nove, dez anos tá fazendo o transplante de córnea. Tá. E aí se vocês conseguirem tudo isso, ele volta, volta não, né? Como você disse, ele nunca enxergou. Ele passa a enxergar 100%, não é certeza que ele passa a enxergar. Como é que é essa expectativa? O médico, o contato com a gente na consulta, ele fala, Juliano, se eu ganhar 5%, 10%, glória a Deus. Então é assim, ninguém garante nada. Quanto mais demorar, o que é que pode acontecer? A cegueira. O glaucoma é a única doença. Irreversível. Irreversível. Tairine, como é que tá sendo pra você enfrentar tudo isso? Como mãe? Ai, eu não tenho explicação, sabe? É triste. Só quem passa mesmo pra saber. Eu não vou conseguir falar. Tudo bem. Bom, eu também me emocionei aqui. Volta pro pai, porque pai é mais fácil, né? Então vamos lá. O que vocês precisam? Vocês fiquem à vontade, ok? Pra fazer o seu pedido. Tá. Ajuda. Ajuda que eu falo nem tanto financeira, porque os custos são altos, entendeu? Mas também algum médico e toque que vê o caso que tá acontecendo com o meu filho, eu só quero dar uma vida melhor pra ele. A intenção essa toda é só pra tá oferecendo uma vida melhor. Ele tá podendo enxergar esse mundo maravilhoso que existe aí fora. É, vocês tão arrecadando dinheiro também pra agilizar isso, não é? Sim, tem a página no Facebook, todos pelo Luca. E tá lá, conta, tá toda divulgação lá sobre a doença dele certinho. Tá? Então vamos ver se a gente consegue pra que em 2018 o Luca tenha uma visão, seja ela no sentido que for, melhor da vida. Tá? Bom, você quer falar mais alguma coisa, tá? Irine, quer falar mais alguma coisa? Você tá... Peraí, dá o microfone pra ela. Eu, na verdade, eu quero agradecer a todos, as meninas que estão nos ajudando, nos apoiando. É, em várias formas, assim, sabe? As pessoas que não estão ajudando em dinheiro, mas estão ajudando em oração. Então, eu só tenho a agradecer a todos, tá bom? Bom, torço por vocês, tá? Estamos aqui à disposição pra ajudar no que mais vocês precisarem, ok? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá, muito obrigado aí pelo espaço. E agradecer a todos. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.